O governo do Estado, que tem um convênio amplo com a nossa EMATER, um convênio bem abrangente, especialmente para dar assistência, fazer extensão rural aos nossos produtores, e pela estrutura que tem, pela qualidade dos seus técnicos também, entendeu da maior importância este evento, para que se possa levar a informação de autoridades nacionais e internacionais aos nossos produtores. Acho que é um novo momento, o mundo está passando, está vivendo, e vocês sabem, então nós temos, enquanto governo, o dever de levar a informação aos nossos produtores, à nossa sociedade. E nada melhor do que eventos como esse, que vai ao campo, que vai nas regiões discutir com os produtores, com a sociedade, a sua vocação, os seus anseios, as suas necessidades. E eu acho que a função do governo é esta, é oferecer opções. A decisão é do governo, é do produtor, o produtor que vai optar por aquilo que mais lhe interessa, aquilo dentro da sua vocação, dentro da sua característica, da sua peculiaridade, até mesmo da sua propriedade. Então eu acho que o governo, junto com a EMATER, e os seus parceiros aqui, já foi citado, podemos fazer isso, devemos fazer isso. E tenho certeza que este fórum vai trazer o campo, o ar do caminho, resultado para todos nós. E nós esperamos que os nossos produtores, especialmente, escolham o melhor caminho, que seja aberto para eles o melhor caminho, que eles possam, com a sua renda, com o seu trabalho, promover a grandeza desse Estado. A nossa governadora tem enfatizado em todos os encontros que participam, que o agronegócio é o locomotivo desse Estado. Eu acho que está aí mostrando, à medida que o Estado, que o nosso setor vem se recuperando, as finanças do Estado também vem se recuperando, até chegar a essa marca histórica aí do déficit de zero. Então, o governo, é uma demonstração que o governo continua confiando e acreditando no nosso setor. Por isso, queremos dar todas as oportunidades que nossos produtores consigam cada vez ser mais eficientes, ter mais renda e possam ter uma dívida, uma dívida tívida na sua propriedade, lá no campo, gerando renda e emprego que tanto nós precisamos. Então, a gente conta com o apoio de todos os parceiros aqui presentes, prestigiando, a nossa imprensa, que tem um papel fundamental, levar a informação, criar o interesse com a divulgação, que vocês muito bem sabem fazer isso aí, que nós possamos ter, nesses encontros, o maior número, especialmente, produtores e lideranças. Porque o objetivo é isso, é levar lideranças e produtores a participarem, e aí, certamente, eles saberão escolher o melhor caminho. Então...